Carlos Jordi. Acreditamos que esse projeto, ele faz algo que nós sempre reprovamos que é intervenção do Estado na seara privada, na iniciativa privada. Desde o momento em que quer impor que haja um impedimento de uma seleção admissional nas escolas privadas, você acaba interferindo nas decisões individuais particulares de escolas que não devem ter essa intromissão do Estado. E desde o momento em que você impõe esse critério, de que não haja uma seleção, uma admissão, você está querendo abrir uma porteira. Que qualquer criança, independente de ter ou não a capacidade intelectual apropriada para aquela escola, que ela possa ingressar sem passar pelo crivo. Por isso, nós pedimos a retirada de pauta. Para encaminhar contrário ao requerimento, deputada Tabata. Mais uma vez, acho que vale lembrar que é sim o papel do Estado regulamentar a nossa educação e, mais do que isso, garantir o direito das crianças e adolescentes, que é o que esse projeto busca fazer. Convido o deputado Jordi a ler o relatório, porque eu trago algumas alterações, justamente com essa preocupação. E acho que, mais uma vez, um apelo para que o governo, para que o deputado possa retirar o pedido de retirada de pauta. E se ele tem contribuições a fazer ao projeto, pontuais, depois de ler o relatório, que ele faça um pedido de vistas, que eu estou à disposição para conversar com ele. Vamos manter o requerimento, uma vez que o MEC ainda está analisando o substitutivo. Requerimento foi rejeitado. Verificação. Verificação de pauta. A verificação nominal a pedido do deputado Carlos Jordi. Pelo adiantar da hora, não adianta esticar esse processo. Vamos cancelar essa verificação e nada mais havendo a tratar. A verificação nominal a pedido do deputado Carlos Jordi.